Mano, eu nem sei, eu nem, eu nem, eu também não, é o que dizem né mano, é o que dizem, forças armadas salvem o Brasil, forças armadas, miau, miau, é o que dizem, miau, bom, antes de tudo, vamo ver o sobre né, é, vê aí, sobre, vamo lá, Filophysical, School of Games é um estúdio independente brasileiro, de uma pessoa só, meu objetivo é criar jogos que abordem temas como religião, espiritualidade, mitos, contos, também política, a Paranau Ninja Games é apenas um rótulo para meus jogos, numa pegada satírica de zoeira, se você gostou da ideia e quer contribuir de alguma forma, esse jogo tem na Twitch, isso é incrível, isso é muito bom, isso é muito bom, incrível, caso encontre algum bug, eu tenho alguma sugestão, isso aqui aparece no começo né, beleza, beleza, é de zoeira, é de zoeira gente, é de zoeira, é, vê nas opções aí, vê nas opções, esbroma, 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 broma, broma, idioma, português, english, qualidade gráfica alta né moleque, tá maluco, tela cheia, resolução, tá, acho que tá aí, sei lá né mano, vamo nessa, novo jogo, vamo ver, vamo ver o que tem nisso aí, eu não tô jogando, mas é um que tá jogando porque eu não consegui, ah, Super Patriota Simulator, ambos, ambos lindos, ambos, putz, ai mano, esse jogo é um documentário baseado em fatos reais, que aconteceram num país da América do Leste, chamado Zebrio, Zebrio, tá bom, perfeito, graças a bravura de inúmeros patriotas, podemos contar essa história de luta contra o sistema. Nossa Senhora, mano. Uuuuuh, uuuuuh, Fabi Souda. Uhum, uhum. Lei do Desincentivo à Cultura, Pátria Amada, Zebrio. Lei Joanete. Paratista. Artistas Patriotas. Aham, claro, claro, lei Joanete, e aí ó, Star Wars referência. No ano de 2022, nossa amada Pátria, Zebrio, sofreu um terrível golpe. Durante as eleições presidenciais, o principal candidato, Narobolso, ainda bem que ainda, ainda bem que não é fazer, amado pela maioria esmagadora da nação, foi covardemente roubado das urnas eletrônicas. O seu rival, candidato Molusco, foi eleito presidente do Zebrio de forma fraudulenta. Os ministros do STZ, Supremo Tribunal Zebrileiro, foram cúmplices desse roubo. O principal deles é o ministro Shanzão, vulgo cabeça de batata. Molusco e Shanzão fazem parte de uma conspiração comunista e globalista para tomar o nosso Zebrio. Eles são a favor de mamadeiras de pirotas, drogas, pirotas, drogas e destruição da família tradicional Zebrileira. São todos satanistas e comedores de cachorro. O exército é a nossa última e única esperança. Ó Zebrileiros, vós que lutai pelo bem do teu país, venhais a rua, ocupem os quartéis, bloqueiem rodovias. Nosso herói Narobolso já não pode mais fazer nada contra o sistema corrupto. Nesse período de trevas, os patriotas devem se unir para lutar pelo Zebrio. Vamos clamar ao exército e a Deus pela salvação, pelo fim da ditadura comunista, pelo fim da ideologia de gênero, pelo fim das drogas, pela preservação da família. Vamos, patriotas, vamos lutar pelo Zebrio e clamar aos militares para salvarem nossas almas. Artigo 171 já. Selva. Eita, olha. Que lindo. Completamente feito a mão e não por ia... E aí, ó. Tá aí. Eita, nós. Destruiu o cenário para ganhar score. Procure os QGs. Nossa, monte seu acampamento golpista. Perfeito. É o que eu queria. É o que eu queria fazer aqui as... Uma não. Meia-noite 35. É exatamente isso. O... É... O tutorial não... Ah, tá. É, tem um... Ó a musiquinha. Tem um sambinha, pô. Dia 1. É, será que tem opção de cagar na mesa do... Shanzão? Será, mano? Da hora. Uhum, uhum. Subiu. Perfeito. Isso aqui é a minha base. É, ó. Dia 1. Zero de dinheiros. Zero de dinheiro, mano. Tem que ir... Supremo é o povo. Tá aí, ó. Supremo é o povo. Isso aqui tem... Eita, pô. QG. Ó, tem como organizar aqui. É, ó. Você vai upar, ó. Clica aí. Da hora, da hora. Ah, aí, ó. Acampamento. Ah, ó. Mais uma quanto custa. Acampamento. Quinhentão. Faça um discurso. Refeitório. Eita, porra. Ih, cara. Faltar. Perfeito. Opa. Eita, porra. Posso bater, eu posso bater, ó. Então, precisa ganhar grana. Precisa ir atrás de dinheiro. Meu Deus. Saiu, saiu, saiu. Aí, aí. Tá. Muda a câmera. Desculpa, desculpa. Ó, musicão, musicão, mano. Bonitinho, hein? Quebra as coisas. Dá pra quebrar a árvore. Aí, ó. Boa, moleque. Mais quatro contos. Eu tô ganhando grana já. Dinheiro, dinheiro por destruição do patrimônio público. O que eu tenho que fazer, mano? Destrua o patrimônio. Só um minutinho, só um minutinho. Tá bom, tá bom. Destrua o patrimônio público e privado, mano. Exato. Ataque templos, incendeia casas. Exato, eu adoro, adoro. E leve a destruição para os principais centros urbanos, mano. Quarenta e seis, ó. Não perde o combo, não perde o combo. Só pira que quebra a árvore e desce tanto dinheiro assim. Ui, é sessenta e sete granas. Essa senhora, mano. Ganhei tanta grana. O matamento tá acontecendo. O matamento. Destrua tudo, destrua tudo. Mas tá certo, né? Tá vendendo a árvore pra uma floresta amazônica. Isso. Ó, tá com cem de grana. Já não dá pra comprar alguma coisa lá? Não, eu vou pegar duzentos pra montar o acampamento. Tá, beleza. É, tem que mandar fake news, tem que gritar... Forças armadas, salve o Brasil. É, exato. Tem que fazer o help... Como é que é? O quê? O que? É, help com... Comisme. Brasil from comisme. É, exato. Comisme. Comisme. Tem esse também. Tem que rezar pro pneu. Rezar não. Cantar o hino pro pneu. Isso. Tem cinquenta, tem cinquenta, tem cinquenta. Pronto, perfeito. Ó o cachorro. Ó o patinho. Chega perto dele. Oi. Ele tá tremendo. É como... Ah, eu... Tá porra... Ah, ele vale... Ele é... Ele é raro. Tem dez pra você encontrar. Dez cachorro. Da hora. Ó, tá acabando o dia. Cachorro... Nossa senhora. O que é isso? Tá porra, o céu. É nuvem, é que tava chovendo. Tá acabando o mundo. Tem que se fingir atropelado também, é verdade. Uh. Vai, velho. Tá. Vamos ver o que tem aí. Vamos lá, hein. Tô com quentão, moleque. Ó, dá pra acampamento. Não, não. Ui, amulete. Ai, tá boa, boa, boa. A gente liberou a Neuza, pelo que eu tava lendo ali. A Neuza aí, ó. Ó, desbloquei. Ó, o level 2... Ó, o level 2 desbloqueia a lei de pátio. E as outras? As outras coisas. O que ele desbloqueia? Banheiro do acampamento. Mais um tempo. Mais um segundo de tempo. Mais um grito de guerra. Faz um discurso do trio elétrico. Ah, esse é forte. É forte. Vamos explicar. Nossa, 50 mil. Enfermaria, 50 mil. Guadalupe. Da hora. Tá. É, precisa da dona Fátima, né, mano? Deixa eu só baixar um pouquinho também ou alto também. É, tá alto pra caralho. Tá alto. Nossa, ele tá muito baixo, mas tá alto. Então deve ser muito alto. Tá. É. Tá. Ó, já tem uns negócios... Dá sair aí, ó. Pra dar uma andada. Ó, lê ali a plaquinha. Ó. RP e SSA intervenham no judiciário, mano. Acho que tem uma galera aí, ó. Já juntou uma galera. É, fala aí, amigo. Aí, ó. Ih, caralho. Eu vou bater nele. Não bate não, mano. Você perdeu dinheiro. Você matou ele. Não matei, ele tá vivo ainda. Não, não bate nos patriota, mano. Intervenção... Olha lá, ó. Tem umas placas, ó. Intervenção militar. Tem que falar com a moça ali, ó. Ah, beleza. Ela tem uma quest. Ó, não bate neles, não, mano. Dona Neuza. Todo mundo sabe que as eleições foram roubadas, sim. Foi roubadas. Tem que falar, mano. Nós somos patriotas e não vamos aceitar essa fraude. Malditos comunistas não passarão. Eles estão espalhados pela cidade, a cordeza vermelha. Ah, tá. O de todos os carros vermelhos que você encontrar. Eita, porra. Ó. Olha o que tá escrito ali, ó. Intervenção. Intervenção. É isso, moleque. Maldita cor vermelha. É, moleque, gostei. Gostei, gostei. Ó, tem 215. Não dá pra comprar mais nada, né? Não dá. Acho que não dá, não. Será? Custa mais? Tem que clicar, tem que clicar ali. Ah, não dá, não dá. É, não dá, não dá. É 1.500. 1.500. Tá, é 500, 500, tá. É, ok. Tá, tá. Uhum. Ah, não. Ô, meu Deus. Tá, vamos lá. Então, ó. O sambinha torando, né? É, o sambinha, parte no carro ali. Finge atropelamento. Finge atropelamento. Eita, bateu sozinho ali. Bateram? Deixa eu fingir atropelamento com esse outro. Boa, boa, boa. É porque era patriota, né, mano? Ah, não atropela. Não atropela. Tem que achar carro vermelho, então. Aí, ó. Ô, carro dos comunistinhos, hein? Nossa, tem um monte. Carro dos comuni... Aí, aperta aí. Eita, porra, atropelou. O que é isso? Atropelou, meu, atropelou. Realmente é conquista, fingir atropelamento. Olha lá. Mano. Aperta aí, aperta aí. Ah, e é pra chutar. Tem que chegar na frente, do lado, assim, de apertar aí. Ah, é pra fingir atropelamento, ué. É isso? Não sei. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Calma. Para, 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 moço. Para. Para. Ele vai te atropelar, ele vai te atropelar, ele vai te atropelar. Tem que chutar de lado, mano. Aí, ó. Mil. Da porra. Dois mil. Eita. Eu não sei. Caralho, dá muito dinheiro chutar carro de comunista. Nossa, mano. Nossa senhora, mano. Cacete. Ah, mas é que dói. Ah, ele tá mancando, porque dói. É, porque é isso que aconteceu naquele vídeo. É verdade, cara. O vídeo é assim, ele fica tudo caindo torto. Caraca. Eita, mas o ônibus. Nossa senhora, o ônibus se enfiou. Andando na calçada. Opa, obrigado. Nossa, ô, dá muito, dá muito, mano. Não, eu tô pegando aqui, mano. Já tem sentido. É a referência, é a referência. Isso aqui é vermelho também, moleque. Já amo esse... Nossa, olha o tanto de grana que você tá. Meu Deus do céu. Mano, é que é vermelho. Eu tô tirando aqui. Vamos melhorar, tem que melhorar nosso acampamento. Nossa senhora. Vou melhorar, vou melhorar. Melhora lá, melhora lá. Melhora. Melhora, 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 melhora. Nossa, acampamento vai ficar foda, moleque. Vai ficar muito pica. Aqui, ó. Melhora. Não, vê os outros. É, vê os outros. Mais um tempo de score. Um banheiro quinhentos, ó. Uh, banheiro químico, moleque. Banheiro químico, mano. Já era. Ah, outra resana ali, ó. Tá, o que é a terceira? Esse aqui é o plantão na porta do quartel. Não, mas tira, tira e coloca o mouse. Ah, tá boa, 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 boa. Aqui dá pra gente colocar um discurso e tal. Acho que é a próxima, né? É a próxima, a próxima. 1500, vamos nessa, discurso, tá? Tá, vai, 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 bora. Botei. Aí, ó, nossa. Discurso de ódio e fake news. Yes, yes, yes. Ah, tem como pegar o terceiro de novo ali, ó. Opa, já, ó. Grito de guerra, mano. Grito de guerra, grito de guerra. Mais um, mais um. Boa, boa, boa. Agora vamos explorar o que comprou. É, vamos lá, vamos lá. Deixa eu sair. Ah, tem mais uma. Dá pra fazer o discurso, dá pra fazer o discurso. Isso, isso, vamos, 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 vamos. Vamos nessa. Caralho. Como, como que faz? Tem que pular? Tem que subir. Tinha como apertar aí, não é? Não tem como... Ah, volta ali. Não, 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 não. Volta ali no QG ali. Tá. Porque eu acho que naquela seleção não tem como você clicar nele. Ah, tem como clicar aqui. É aí, ó, discurso, discurso. Foi confirmada a fraude, moleque. Lê, lê aí, lê aí, lê aí. Vamos lá, vamos lá. Fake zap, pera aí. Deixa eu só tirar minha câmera aqui. Ouçam-me, patriotas. Calma, eu vou tirar minha câmera aqui. Vou tirar aqui. Foi confirmada a fraude, moleque. Finalmente. Você é brabo. Finalmente. Esse foi um dos melhores momentos. Mano, foi bom, foi bom. Yes. Em 72 horas, hein, gente. 72 horas. 72 horas, mano. Já era pro Nine, mano. Já era pro Nine. Já era pro Nine. Já era, mano. Tá, vamos lá, hein. Ó, ó aqui, hein. Ouçam-me, patriotas. Nossa querida pátria está em perigo. As eleições foram manipuladas e as urnas eletrônicas uma farsa. Precisamos agir agora para defender os valores que tanto amamos. Não podemos permitir que a corrupção prevaleça sobre a verdade. Se você ama o nosso país, o Zebril, junte-se a nós para lutar contra esse sistema. Agora é a hora. A hora é agora. Agora é a hora. Também, também, também. A pátria precisa de você. Zebril acima de todos. Deus acima de tudo. Boa, moleque. Simplesmente. Não, GG. Manda esse aí, manda esse aí. Aí, ó. Ah, ó. Devemos repensar o sistema de votação. Vamos às ruas defender a verdadeira democracia. O processo eleitoral é transparente e legítimo. O do meio? Do meio, mano. Do meio, do meio. Ou repensar. Tá, vamos ver aí, ó. Qual agora? Não vamos deixar que eles nos roubem. Intervenção militar já. É isso, mano. Ou... Tá. Eles gritando é a melhor coisa, mano. É. Difundir a desinformação sobre o resultado das eleições prejudica a democracia, não. Não, não. As eleições foram uma fraude descarada. É isso, é isso. Homens e mulheres de bem não aceitam o comunismo. Não vou aceitar a corrupção dos seres malignos. Dos seres malignos. Mano. Nós jogamos dentro das quatro linhas. As quatro linhas, velho. As quatro linhas. As quatro linhas é foda, mano. Ih, não gostou. Não, é... A gente joga. Foi o contrário, foi o contrário. É verdade. Ih, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Vai só os gritados, só os gritados. Só os gritados. Tá, ó. É, aí, ó. Não vamos deixar que eles façam. Aí, ó. O Zebril vai ser tomado pelos comunistas. Deus tá do nosso lado. Selva. Aí, moleque. Quanto? Agora foi, 800, 800. 800, quanto, né? Boa, 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 boa. Eram seres malignos. Aí, ó. Mas aí tem a porta do quartel, a porta do quartel. Aí, ó. Olha lá, ó. Forças... Aí, é isso. Yes! Forças Armadas, salvem o Zebril. Ah, tem que digitar. Digitou aí. Maiúscula, pontuação, assenta e espaço, hein? Forças Armadas, salvem o Zebril. Ai! O que eles falam, né? Tá até gritando, ó. Forças Armadas, salvem o Zebril. Forças Armadas, salvem o Zebril. Aí, dá pra você sair ali em cima. Boa. Escolhe o outro. Escolhe o outro, escolhe o outro agora. Molusco, ladrão. O que que é? Seu lugar é na prisão. Seu lugar é na prisão. Yes! É isso. Molusco, ladrão. Seu lugar é na prisão. Boa. Oh! Boa, 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 boa. Boa, nice. Aí, o que mais que tem ali no QG? Dá pra pegar mais alguma coisa agora? Deixa eu ver. Não. Ah, tem uma quest nova ali. Deu quest? Deixa eu ver. É verdade, tem um izinho ali. Boa, moleque. Muito foda. É isso aí, patriotas do banheiro aqui, ó. É isso aí, patriotas do banheiro aqui, ó. Ih, caralho. Subiu nele. Subindo. É isso aí, patriotas. Ah, tá dentro da barriquinha. Ah, tá dentro. Ih. Lady Parry. Esses comunistas satânicos estão se multiplicando. Eita porra. Não podemos deixar que destruam a nossa pátria. Esses malditos vermelhos são nossos inimigos. Se você encontrar algum grupo de comunistas por aí, mostra a eles o que ser um patriota de verdade, se é que você me entende. Eita porra, mano. É, vamos lá, mano. Eita porra, o busão ali atrás, mano. Tudo fudindo. É o busão dos patriotas, mano. É ele, é ele. É o Mito Clock. O Mito Clock. O Mito Ônibus. O Mito Bus. Vamos procurar comunistinha, então, hein. É, dá uma andada pela cidade. Vamos ver como é a cidade. Será que eu consegui entrar no... Deve dar. Ih. Ah, você ganha... Você ganha por tempo que você fiquei dentro. Caralho, cuidado. Eu tô com medo. Cuidado, cuidado. Ah, eles vindo. Meu Deus. Pula. Não, eu quero subir a escada pra vazar. Moleque. Cuidado, cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus. Tô com muito medo. Vai embora. Vai embora. Sai daí. Isso, moleque. Invadiu, invadiu. Invadiu, mano. Olha, o carro do comunistinha aqui. Ai. Nossa, 3 mil vezes 4. Tá, porra. Porra. Como você fez isso? Eu não sei. Tá, porra. Chutaço. Tem que achar mais cachorro. Tem que achar mesmo. Ah, que é aquilo ali no fundo ali. É, tô vendo. Tá, porra. O carrão. Nossa senhora. Ah, ação de gado. Yes. Boa, moleque. Ah, aqui é aquele drone ali na direita. Na direita, na direita. Aí. O que é isso? Que porra. Ah, é uma... É a vacina. É a vacina? O que é isso? Ah, não. Ah, eu viro de gado. Não. É vezes 10. É vezes 10. Quebra as coisas. Quebra as coisas. Da hora pra caralho. É vezes 10. Vezes 10. Só vai quebrando. Só vai quebrando. Deixa eu tocar isso aqui. É vezes 10 também. Nossa senhora. Moleque. Moleque. Ah, mas deixa o tempo acabar dentro do... Deixa acabar o tempo. Deixa acabar o tempo. Tá. Para, para de quebrar. Será que vai ficar vezes 10 assim? 3 mil, boa. City da hora. Caralho, mano. É isso, velho. Cara, virei de areia, mano. É, tem que acertar. Tem que acertar. Tem que achar os comunistas agora, mano. Aqui tá chovendo, né, mano? É, mano. Ó, você tá de ração. Comunista preguiçoso, né? E não vão sair da chuva. Ah, tem uma setinha lá no fundo. Lá no fundo. Tô vendo, tô vendo. Tô indo lá. Tá. Tô vendo, tô vendo. Tá. Mano, eu tô com 20k. Então, quebra o ônibus. Só chuta ele depois. Não pode, eu vou perder dinheiro. Ah, é que ele é bom. Ele é do bem. Ele é do bom. Ah, hidrante aí também, ó. Chuta vermelho. Que vermelho. É, então. 20k, moleque. Será que esse ônibus vai pra Campinas? Ah, e é outro QG. Ah, pode crer. Ah, o que que é aquilo ali? Vai escalando. É, deixa eu ver. É, eu acho que é outro QG mesmo. É. Vai ter as mesmas coisas? Tem as mesmas coisas? Deixa eu ver. Ah, não, ó. Moradia. E a Paulo... Não, não é a Paulo. O Caulo Pogos. Não. Não, não. Mano, tem o Caulo Pogos. O Caulo Pogos, não, mano. Não, agora libera ele, mano. Não, pera aí. Libera o Caulo Pogos. Por favor. Esse personagem icônico. Icônico, o Caulo Pogos, mano. Não, vou ter que desbloquear. Não tem o que fazer. Olha lá, velho. Generais, confiamos nos senhores. Bloqueio. O que que eu bloqueio ali? Montar bloqueio. Monta? Ok, ok. Monta bloqueio. Olha os bloqueios aí. Monte o bloqueio. Ah, tem que botar ali, ó. Ah, olha. Banheiro. Banheiro, barra é bom. Efeitório. Ah, mas você viu moradia ali? É moradia ali. Deixa eu ver. Coloca moradia de novo ali, ali. Capitão Thomas Turbano. Yes! Adoro esse capitão, mano. Esse capitão foda. Ele é importante, ele é importante. Tá, agora vê primeiro. Fala com o pessoal aí primeiro. Quem que é esse aí? Oi, pera. Quem que é aquele? Quem que é aquele? Não, volta ali. Quem que é esse aí? Quem que é esse aí? Quem que é esse aí, hein? Ah, não. Parecia, parecia. Parecia, parecia. É aquilo do careca, né, mano? É, mano. É tudo careca. Fica meio... Parece o veinho, né? Cadê o... Eu quero ver o Caulo Pogos, mano. Quem que é esse aí? Esse é o capitão? Quem que é? Ah, o Caulo Pogos. O Caulo Pogos aí, ó. O pneu esponho verdadeiro patriota, mano. É isso! Yes! Vamos saudar todos os patriotas que estão nesse momento lutando pela nação. Precisamos de um pneu para essa grande homenagem. Pode nos ajudar? Boa! Aí, cantar o... Yes! Mano, moleque! Vamos. Tem que montar o bloqueio também. Monta o bloqueio, mano. É, generais, confiamos no senhor. É isso, com certeza. Com certeza. Tem que falar com essa rapazada aqui, será? É, os policiais que estão só juntos. O capitão Thomas Turbano. Nós estamos aqui para defender os cidadãos de bem. Ainda bem, boa. Para proteger os patriotas. E também para tomar um cafezinho, pois ninguém é de ferro. Aham, aham. Você poderia trazer um pouco de café para a gente? Tá. Tá, beleza. Beleza, beleza. Várias quests. Monta o bloqueio primeiro, acho que é melhor. Montar o bloqueio. Ah, mas tem os pneu aí já também. Dá para fazer os dois em um. Aham. Aí, ali. Boa. Ai, moleque. Acho que um desses pneus aqui deve ser o pneu. É, então. É, pega... Onde que é o... Aqui, o da saudação aqui. Ali, ali, ali. Boa, boa, boa. Tá muito realista. Ih. Ih, caralho. Apareceu o E, não apareceu? Eu não sei. Ah, acho que sim. Ih, caralho. Será que tem que mirar certinho ali? Ixi. Será que é um pneu específico? Talvez seja outro pneu. É, talvez seja outro. Monta primeiro a... Ih, cara, o avião ali! Eita, caralho! Tem que ver se esse avião aí é da... Será que vai ter quest no avião? Será que vai ter... Será que vai encontrar umas coisas diferentes nesse avião aí, mano? Será, mano? Por que não é, mano? Ué, não consigo soltar o pneu, mas... Não dá pra apertar E? Ah, agora deu. Agora foi. Mas... Não umas joias. Mas eu tô com E. Não é um pneu, é o pneu, exatamente. O pneu. 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 Eita, caralho! E aí, foda, moleque. É, eu acho que é só pneu aí, mano. É. Será? Porque é só pneu, tá? Será que dá pra pegar... Será que esse aqui também vale? Vê, porque tá... Ih! O cara ignorou ele. Aí. Aí. Será que tem que olhar certinho, assim? Ah, porque ele meio que joga, ó. Deixa eu ver. Vou jogar... Ah, mesmo jogando longe, ele... Ele dá um lock ali. Ih! Deu certo. E aí, ó. Tá bloqueando mesmo. Boa. Agora é o último. Essa chuva que não passa, hein? Boz insuspeita. Ixi! Aí, aí é foda, né? Aí é foda, né, meu? Aí é foda, né, meu? Ow! Será que não vai, não, isso aí? Ow! Bom de alface! Tá faltando... Tá faltando a ração, pô. Ow! Ow, o cafezinho, o cafezinho aí, ó! Cafezinho, cafezinho. Não, realmente. É outra coisa, pega outro. Eu acho que deve ser outro. É o green... Ah, o café. Ow! Não vai, mano. Realmente. Não, não quer. Não, não... Não tá encaixando. Aí, moleque! Oi, pô. GG. Nossa, 26 mil! Pneu! Porra! Leva o cafezinho lá pro cara. Mas eu acho que esse aí não era pra eu tomar, não era? Não, eu acho que é só um cafezinho. Pega lá. Sei lá, você tem que achar todos ou só esse um? Nós estamos aqui pra... É, não... Ah, a gente tem que achar todos, então. Não. Tá. Deixa eu tentar o pneu agora. O... Neu. Neu. Aí, moleque! Tentaram ir para o pneu aí, ó. 45! Porra! Cantou, cantou. Moleque, 45 mil! Viu que dá pra... Tá porra, moleque. Moleque... Dá pra melhorar as coisas aí? Dá, dá, dá. Eu abandonei meu outro QG. Ah, refeitório, refeitório. Refeitório, refeitório. Buffet all inclusive open bar. Open bar. Oh, aí sim. Banheiro aqui também, hein, pra rapaziada, né? Boa. Banheiro químico. Aí, mais bloqueio. Bloqueio. Ah, tá. Ah, bloqueia mais moradia? Ah, não tem. Vagnumaut. Boa. Tá. Vê lá o bloqueio, como tá. Ah, tá com fogo no bloqueio, é isso? Ah, é isso. Olha. Foda. Liberou pra fazer mais bloqueio, mas não, acho que tá com fogo só. Foda, foda. Melhorou o bloqueio. Tenta achar outro lugar. Ali, tem um negocinho ali, ó. O que que é aquilo? Erração, erração. Erração, erração. Ah, vou continuar andando procurando comunistinha. É isso, é isso. Como é essa? O buffet lá não dá pra fazer nada, lá. Olha o cachorro. Cachorro. Boa. Bater nos carros que é bom. Aí, os carros aí. Opa, olha. Ali, comunistinha. Comunistinha. Comunistinha, mano. Eita, né? Eita, nois. Ixi, caralho. Caiu pra frente. Nossa senhora. Comunistinha. Comunistinha. Acabando com os comunistinha. Acabando com o comunistinha. Brota um... Aí, brota um... Uma galera estranha no chat quando tá jogando isso. Imagina. Brota uma galera tipo... Ah, finalmente uma live. Finalmente um jogo desse. Aí, ó. Ah, tem um multiplicador a mais ali. Olha só. É, então. A gente tá ficando muito foda, mano. Pô, tá muito foda. Nem brinca, pô. Nossa senhora. É meio... É pesadelo isso acontecer. É, nossa senhora. Da pessoa achar, imagina. É, então. A pessoa realmente achar que... Sabe? 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 É, e dá medo quando a pessoa passar. Ah, que isso aqui é o QG dos comunistinha? Que que é isso, mano? Olha o cafezinho aí, ó. O cafezinho é esse. Passou do lado o cafezinho. Ué, não pegou. Achei que tinha pego. Mais, mais, mais. Ué? Passou reto. Primeira vez nessa live. Achei muito legal essa live de bem. De cidadão de bem, né, mano? Sim, é a live de cidadão de bem, mano. É isso. Olha, derrote 10 comunistas. É isso aí, chat. Você pegou? Você pegou? Boa, 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 boa. Olha o carro, olha o carro aí. O carro do comunistinha. Toma, boa. Ai, 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 ai. Ah, volta. Procura ver se tem um terceiro QG ou melhora o primeiro lá, porque tem umas coisas que não melhorou lá ainda. Tem a bolsa de cocô? Não. Como que era, é... Como que é o nome dele? É Molusco? Ih, eu esqueci o nome dele. O Nine. Não, não é o Nine, pô. O do Bolsonaro aí nesse jogo. Ah. É Nau... Nauro... Naro... Mau... Naro Bolso. É Naro Bolso, eu sou? Naro Bolso. Naro Bolso. Naro Bolso. Naro Bolso. Ó, esse aí. Esse aí é o... Tá cheio, mano. Esse é o primeiro. É, então. Tá cheio aqui do lado, ó. É cheio de comunista, mano. Tá foda, mano. Complicado, né, mano? Complicado, mano. Tem cada vez mais nas ruas, mano. Nas ruas. Eles estão soltos, espalhados por aí. Não, agora eles... Eles... Agora com o Nine no poder, né, mano? Foda. Salve aí o Brasil. Forças armadas. Salve aí o Brasil. Nossa, mas tá ganhando um meteoro ali, mano. Né, acho que só assim, né, mano? Pra dar um... Pra dar um tchelengo-lengo. Vou voltar aqui para o meu QG. Vamos ver o que dá pra melhorar aí. O que a gente pode fazer aqui, calma aí. Aí, ó. Desbloqueia a Eusébio Leustáquio. Leustáquio, o hacker. Vamos ver o próximo. É... Um segundo de Rediscore, ok. Hum... Mais um grito de guerra. Aham, e o... Mais um discurso. Beleza, vamos melhorar aqui pra liberar aqui a quest. Boa. Aí o resto a gente faz aqui. Qual que é o próximo ali? Dom Ramon. Dom Ramon, mano, aí, ó. Absurdo. Segundo de Rediscore. Eu vou botar o Discurso Novo. Boa, boa, boa. É isso, é isso. É isso, não tem mais grana. Tem a próxima quest ali. Ah, deixa eu ver aqui o Discurso, Discurso, Discurso. Boa. Ministro Xandão. Ministro Xandão preso flagrante, moleque! É isso! Caralho! Ah, mas você não leu, você não leu, pô. Ah, desculpa. Dá saída, dá saída ali. Pronto, aqui, ó. Aí, ó. Atenção, Zebril! Ah! O caralho. A verdade foi revelada. Foi revelado. O Ministro Xandão foi preso... Xandão foi preso flagrante! Caralho! Mas isso é só a ponta do Iceberg, minha gente. Ele está envolvido em esquema gigantesco de corrupção com mais de 30 manadas de prisão aberto. Direto se entregar até 48 horas. Viva! É isso! Ou viver a pátria livre ou morrer pelo Zebril. É isso, moleque. Porra, é isso pra caralho. Ah, já era, já era, já era. Já era. Já era! 48 horas, mano. Agora, vamos lá. Vamos embora. Só os gritado, hein. Só os gritado. Só os gritado, só os gritado. O criminoso Xanzão, a cabeça de ovo, foi preso em flagrante por fraude nas leisões! Aê! Xanzão, bandido, é hora de mostrar que o povo Zebrilheiro não aceita mais impunidade! Chega de impunidade, Xanzão, preso em flagrante! Xanzão foi finalmente cair... Caiu, prisão em flagrante decretada! Boa, porra! Xanzão, careca do mal, não vai ficar impune, precisa acabar com a corrupção de tomar conta desse governo! Do mal! Xanzão, cabeça de ovo, foi finalmente pagar por seus crimes! Quem ri por último, ri melhor! Ri melhor! Selva! Boa! Nossa! Foda, foda! Muito bom, muito bom, muito bom! Muito discurso, Fábio! Demais, demais, gostei! Vê a quest lá agora! Com licença, com licença de fãs! Careca do mal, mano! Com licença, fãs! Você é o super patriota, né? Você é o que veio pra salvar a nação! É, então, olha aí, aqui, ó! Olha quanto acampamento, mano! Olha aí, ó! A galera tá juntando, mano! Aqui, ó! Presidente Naroboso, acione as forças armadas! Alcione! Não, tá escrito Alcione! Alcione as forças armadas, mano! É porque eles não sabem escrever, né, mano! Foda! Miau! Não, ali atrás, ali atrás, né, cast! Atrás do céu, atrás do céu! Não, não, atrás, atrás! Aí! É que é difícil! Aí! Euzébio Leustáquio, mano! Eu sou jornalista investigativo... Ele é o hacker! Ele é o if! If! É, eu sou jornalista investigativo de alterar performance em hacker! Os comunistas me torturaram! Fiquei na cadeira de rodas! Uma cadeira de rodas é a melhor maneira de conseguir score! Atropele todos os comunistas com a cadeira de rodas! If! Voto 22! Dan 13! É verdade! Dan 13, mano! Dan, dan! Como é que eu vou pegar? R, ó! Tá escrito ali! Aperta R! Oh, yes! Calma! Nossa, mano! Na boa! GG! Comunista ali, ó! Calma! Vambora, moleque! Nossa! Tem... Tem shift! É incrível como um simples jogo pode emocionar o coração de um patriota! Muito ver... Muito bom ver uma live de bem! Isso aqui é uma live de bem! É live de bem! Live de bem, mano! Tropela tudo, tropela tudo! Tropelando, tropelando! Pô, mas aí ganha menos! É, mais um pouquinho! Tem uns ali! Live do cidadão de bem! É aqui mesmo! Live do cidadão de bem, gente! Tá acabando com o comunismo no... 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 É, não sei se vocês pararam, gente! É só ser... É porque tem que ser mais culto, né? Pra acompanhar aí um pouco mais as notícias... É! E aí se você gostou, tipo assim, que... Baixe no carro, cara! Tô querendo de ódio! Tô querendo de ódio, será? Ah, não dá nada! Mas chutar o carro dá muito, 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 mano! Não é? É a coisa que mais dá, cara! É, eu também acho! Brasil, mas você tá falando que é zebril, então! É um... É um jeito! Nada a ver, mano! É o zebril! Não, mas é tipo... Cachor, ali, cachorra, ali na esquerda! Cadê? Não, não, na praia! Cadê? É! Não, mas tipo, claramente, é uma analogia ao Brasil! É porque assim, só quem, tipo, lê muito e se informa pela Jovem Pan sabe que consegue pegar essas... Você tem que assistir muito a Jovem Pan, ouvir Jovem Pan, respirar Jovem Pan, você entende! Aí você consegue pegar essas nuances, tá ligado? Porque tá nos detalhes, no fim das contas! É que é nas entrelinhas, né? As entrelinhas, as entrelinhas! É que eu sou muito antenado, sabe? É, então! E aí... Tá, porra! O cara dá pra me bater nos Patriota aí, hein? Não, tá suave! Tem mapa? Aperta aí, M, ver se tem alguma coisa, acho que não! Não, não tem, não tem, não tem! Vai pela praia, vê se tem alguma coisa na praia! É, deixa eu ver se tem alguma coisa na praia! Vai seguir na praia! Eu acho que a gente já fez tudo, o negócio é chutar carro pra pegar grana pra ocupar! Ah, tem uns caras ali ainda! Chegando na cadeira de roda, né? Olé, olé! Essa chuva tá bem otimizada no jogo! Nossa, ganha muito pouco, mano! É, então! Socar eles é melhor! Quebra as coisas! Atropela as coisas com o... Ah, dá pra... Olha, dá pra atropelar tudo! Nossa, mas é nove! Onze! O carro, dois mil! É, vai ter que colocar uma DLC agora, né? Do quê? Pro bolso... Naro bolso tá inelegível! Ó, tem um negócio ali, ó! Tem um negócio aí, ó! Nessa praça aí! Cadê, 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 cadê? Uh! Verdade! Eita! Nossa senhora, rampou! Tá! Tem que ter o patriota do caminhão também, né? Ó, louco! Sim, não, a gente vai chegar lá! Ah! A Carma Isabelle! Dá nem a pau! Mano, a Car... Não, não! A Carma Isabelle, mano! Essa aí foi a grande... Uma das... Uma das... Icônica, cara! Dos grandes nomes que fez o Bolsonaro perder, né, mano? Uh! Ela foi uma das responsáveis... Graças a ela... Graças a ela, o Bolsonaro perdeu! Bolsonaro perdeu! E é, tipo... É isso, foi ela! Parabéns! Foi ela mesmo! Obrigado, Carma Isabelle, mano! Obrigado, mano! Estou precisando de dinheiro para pagar algumas pendências! Volte quando tiver um milhão para ajudar a minha vaquinha! Tá porra! Cara, se chutou ela, né? Deixa eu sacar aqui, deixa eu sacar aqui, ó! Ih! Ih, caralho! Deu trigger, deu trigger! Nossa, vai ter que... Ó, temos que agradecer a ela, mano! Temos que agradecer! É o endgame aqui, mano! É o endgame! É o endgame! Daria um milhão pra Car... Ah, pra... Ó, ó, quase, hein? Quase, hein? Quase, hein? Car... É que aí apareceu! Vai por trás ali, porque eu acho que você não foi até a ponta do mapa pra lá! Olha isso, muito mais grana! Ô, será que quando você der um milhão ela te dá um item? Ela faz você perder a eleição! Que combate incrível! Né? É, continua até o fim do mapa ali pra ver... Por fora, por fora, não por dentro! Ah, por fora, ok! É, pela praia ali! Acho que a dada de roda é mais rápida! É, então! Será que ela te dá uma arma? Será que ela dá strafe na parede? É, é o que eu tô falando, mano! Será que ela te dá um item? Quando você dá um milhão pra ela, um item! Ó, tem um túnel! Um túnel! É, falta dois itens lá na... Pra upar lá, né? Pra um primeiro QG, que não pegou ainda! Não pegou! No segundo, já pegou tudo! É, mas eu não lembro quando que eu precisava, você lembra? Ah, não lembro! Vai ficar chutando o carro, é! Vai que o carro dá... Mano, dá três, né? Três mil! Olha isso, mano! Chutar carro vale muito, mano! Aquele outro que eu chutei... É, tem que combar, tem que combar carro! Como assim combar carro? Antes que o tempo termine, chutar o outro! Ah, tem dois aí! Tem dois aí! Tá, calma aí, calma aí! Será que chuta o da frente e depois chuta o de trás? É, então! Vou tentar, vou tentar! Foi! Oi! Eita! Pô, calma, calma! É, foi, foi, foi! É porque... Ah, ele trava! Ele trava tudo! Ah, ele trava tudo! Tem que aumentar, então, o tempo de... Ai! Tomou um atropelo! Ai, cara! Mas já tem três mil! É, então! Tem que comprar aquele negócio de tempo lá! É! Adoro essa capengada que dá, mano! Tem uma doida atrás de mim armada, não sei porquê! Ah, olha! Não dá pra simular atropelamento? Dá, 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 dá pra simular! Pera que realmente dá! Então, exatamente! Fiquei... Fiquei sabendo que o Janzão foi preso de novo! Ele foi, acabou de ser confirmado a prisão dele, mano! Ah, o negócio é tentar, tipo, depois de socar a galera aí, ir lá e chutar o carro! Porque aí, aí dá! Ah! Mas é difícil! É difícil fazer esse carro aí! Pô, mas é porque eu deveria ter deixado algum vivo! Não, mas aí o tempo ia acabar, de qualquer forma! É? É, ué, o tempo vai acabar! Pô, tem cada vez mais comunista nas ruas, mano! É, então! Tá foda! Pô, o cafezinho ali, ó! Pô, cara! Cafezinho vale bastante também! Vale! É um carro bem chutado! É o cafezinho mesmo, né, mano? Deixa eu tentar atrair aqui, ó! Bora ver se vai! Chuta um! Mas deixa eles virem aqui! Ah, eles param, eles param! Chega aqui, rapaziada! Qual foi? Eles param, eles param! Não para não, hein! Só não correr muito! Mas tem três, atravessando, né? Tô vindo um carro, tô vindo um carro ali! Tentar combar, tentar combar! É, então! Tentar combar, tentar combar, tentar combar, tentar combar, tentar combar, tentar combar o carro, mas tudo bem, só sair correndo, não! Tá, vamo lá, vamo lá! Tá! Viu no QG! Ah, os últimos dois, os últimos dois que a gente não... Não, mas o de baixo... Os últimos dois, os últimos dois! É 50 mil! Ah, é 50 conto! Nossa! Ah, vamo... E o outro é 50 também! Não, 500! 500? Caralho! É! Ah, mas isso aí eu acho que quando a gente... O Dom Ramon pra Quest! Será que vale a pena juntar e desbloquear o... Mais meio de multiplicador? Porque aí você vai ganhar mais grana! O multiplicador e o de segundo, ó, porque é o segundo! Vê o segundo, ó! Mais um segundo de tempo de score! Ah, mas ó, o primeiro quanto custa? Primeiro! É 30! Ah, então dá pra comprar o primeiro e o segundo! Mas já vem a Quest novo também! Ah! Vou lá, tá ali! Nossa, tá grandão esse daí, hein! Porra! Ô, esse aqui chega! Aí depois tem que pegar grana... Vamo no segundo QG lá, pra ver o que tem lá! É! Bora lá! Dom Ramon, Cortes, Nicássio, Ducanto e Castro Neto! Nossa Senhora! Você sabia que os comunistas comem cachorros? Não! Sobrezinho, se não fizermos nada, nossos cachorros vão todos morrer! Resgate todos os cachorros que você encontra na cidade e traga-os pra mim! Ah, tá! Então pra ele é a Quest do cachorro! E pro policial do café! Ó, mas tem mais placa ali, ó! Novas, o quê? Ó, tem umas placa aí! Generais, confiamos nos senhores! Presidente Alcione e as Forças Armadas! Intervenção! Boa, boa, boa! Vivemos a ditadura do crime organizado! Uhum, uhum! É... Forças... Fora comunistas! Uhum, uhum! Perfeito! Tá, vamo pra onde aqui? Tá juntando, tá crescendo, mano! Tá crescendo pra caralho, mano! Tá farmando! Chuta um carro aí, vamo pro outro QG lá! Força comunista! Esse é o bonito dos... É, então, nossa senhora! Oia! Oia! O que é isso? Moleque! Por que que foi tanto? Porque aumentou um segundo lá? Não foi? Nossa senhora! É isso! Eita, porra! Agora tá valendo mais! 9 mil! Tá porra, moleque! Chuta de novo! Ah, eu fingi atropelamento! Aí, cara! Você entrou dentro do prédio! Meu Deus! Ufa! Ainda bem! Tá porra, mano! Mano, não entendi por que ele fez tanto! Acho que só acumulou mesmo! Sei lá, mano! Doideira! Aí, quando pula e chuta... Isso aqui na frente vai mais? Aí, ó! 2 mil! Ah, porque junta as coisas? Será? É, ó! Vai na frente de novo! Nossa! Ah, depende da velocidade que você tá correndo e pulando! Pula e chuta! Correndo! Tá! Deve ser isso! Ok! Deve ser uns combos específicos! Hum, bota fé! Cara, já estamos com 62 mil, mano! Daqui a pouco eu desbloquei a Carmas Isabelle, mano! Ó, tem o café aí no meio! Tá! Atrás desse café aí! Aí, ó! Cafézinho! Cafézinho! Você pulou por cima dele! Cara, é muito difícil! Caralho! É difícil aí! Aí, faltam três! Perfeito! Aí, o carro vermelho! Vou tentar pular, hein! Caralho! Nossa! Mas de novo, de novo! Tenta de novo! Nossa! Mas de novo! Nossa! Agora vai tudo, mano! Que que é isso? Nossa! Senhora! Muita porra, caralho! Eu pular com cadeira de rodas ainda! Tenta fazer um ultra combo no negócio! Ah, não deu! Não, tem que ser diferente, assim! Nossa, eu buguei! É o lugar mesmo que você chuta! É! É que você chutou duas vezes! Porque você continuou no carro! Uhum! Aí, deu bom demais! Ó, foi três! Ah, mano! Não, mas vai lá no primeiro acampamento, lá! Que eu... Tá! Que dá pra comprar bastante coisa agora! Mano, 146 mil! Se você aumentar mais multiplicadorzinho ali, mano, nossa! É o segredo! Dá pra pegar um milhão fácil! Aham! Aí, vira Primo Rico! Dá pra cancelar a animação da mancada com a cadeira de rodas? Não sei! Então! Eu vou tentar fazer esse glitch! Vamos lá! Calma, ó! Ah! Ok, calma, calma! Vou tentar fazer, calma aí! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Nossa, é verdade! Ah! Virar jacaré, será que... Um vezes dez vai mais ainda? Então, eu tava pensando... Eu tentei muito achar um carro na hora do jacaré, mas eu acho que não tem mais vacina! Será que só tinha uma? Será que só tinha uma no jogo todo? Não sei, né? Não, mas já tamo com 150! Vai no campamento 2, lá, e ver se tem alguma coisa! Tá bom, Antônio! Vou só tentar mais esse aqui! Só um da vitória, o da vitória! Uf! É, agora não tá sendo mais, né? É porque você tá chutando em cima, não sei! É, aquele eu pulei certinho! Tem um lugar específico! Opa! Tem algo ali! Vacina! É vacina? Calma, é vacina! Mano, mas vamos ver se tem um carro já perto! Pra gente tentar ver! Ih, caralho! Prendeu! Ó, mas tem uns comunistas aí, mas vale a pena descer o soco nele! Senão... Sim! Mas deixa eu ver um carro! Ixi! A gente já sabe muito que é vacina! Esse jogo é um presente de Deus pra nossa nação! Aí é emoji do Brasil! Ah, isso! Só os conservadores lá! Ali ó, tem um ali! Mas tá meio longe! Cadê? Hum... A vacina tá aqui, né? Deixa eu ver se tem algum aqui! Mano, aqui a gente precisa... Aí! Beleza! Vamos ver, vamos ver! Vai, 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 vai! Corre! Aí! Não, não dá! Não dá! Então dá pra você bater em comunista? Comunistinha, bora aí! Ai! Não dá! Nossa senhora! Aproveita! Só sai correndo, quebrando tudo! Vem! Foi bonzinho! 208 mil, bom! Ih, caralho! Olha lá! Foi bonzinho esse aí também! Nove conto, mano! É muito bom farmar em carro, mano, porque... Oh! Oh! Não, não, não tá, não tá, não! É, não foi, não foi! Ô, três carros! Nossa senhora! Tá! Deixa eu ir lá! Não, não, no primeiro! Não, no segundo QG! É reta aí, é reta aí! É! Vamos! Contou os 10 vezes? Eu acho que contou já direto no... No ponto inicial! Não no vezes ali, de dentro! Aí! Vamos lá! O que que tem aí mais? Moradias! 50 casas, bloqueia a vaga e no malte! Melhorar o bloqueio! Mais um segundo! Mais um segundo de tempo score! E o refeitório! Refeitório! Uh! Mais um de multiplicador! Uh! Isso é bom! Bora lançar o refeitório aqui ou lá? Lá também é 100 mil? Não, lá era 50 mil! E o lugar lá de... Hospitalzinho lá era 500 mil! Era 500! Ah! Ah, dá pra lançar... O que que você acha? Quer moradia pra... Pra ver o... Quest, é! É, vamos, vamos! Daí a gente lança o refeitório lá! Boa! Deixa eu ver quanto aqui é pra merulhar o bloqueio! É 50! Lá vai ser 50 também! Ah, então... Uh! Uh! Pendure-se no caminhão! Não, é isso, moleque! É isso! Vai, vai, corre, sai correndo! Vamos nessa, moleque! Vai, moleque, vai, vai! É isso! E! Não, você apertou a R! Aperta a E, aperta a E! Daí! Eu tô dando... Uh! Uh! Fica, fica no caminhão! Não! Corre, 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 corre! Correndo! Ele tá maluco, ele tá maluco! Vai, 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 vai! É difícil! Nossa! Nossa! Vai, meu! Aperta a E! Aí! Aperta a E! Aperta a E! Pula aí, aperta a E! Pula, pula, pula! Eu tô apertando, ele não vai! Pula, pula, pula! Calma! Moleque! Tem que pular e apertar a E! Tá, calma! É muito difícil! Eu juro, é muito difícil! Ué! Não! Ah! Você tinha ido do lado dele! Calma aí! Tem que estar do lado mesmo! Aí! Escava pro lado! Fica aí, fica aí, fica aí! Moleque! Ah! Não fiz nada! Ah, ele bateu, ele bateu no outro caminhão! Ele bateu, ele bateu no outro! Fica mais tempo, fica mais tempo! Tem, tem outros! Ah, todos os caminhões agora liberou! É, eu acho que é isso mesmo! Aí, ó! Escalou, escalou! Escalou! Nice, moleque! Fica aí do lado, fica aí do lado! Fica aí, fica aí, fica aí! Aqui, ele, ele, ele... Ó, vai ficando, vai ficando, vai ficando! Uma hora, fica absurdo o grana! É, então... Tá vezes 50, vezes 1,50! Só fica aqui, mano! Você liberou uma quest lá, não liberou? Liberei, liberei! Mas se pá, é isso aí! Tipo, ele vai falar sobre isso aí! Aham! Será que quanto mais você anda por aí, mais vezes sobe? Acho que sim, aham! Dá uma andada, tipo, pros lados! Não! Não! Será que... Ah, se eu for pra frente é mais? Ah! Dá, dá, dá! Não, não! Ah! Ah, tudo bem, tudo bem! Ah, mas o carro, mano, às vezes é 9K! É, não, o carro, o carro é 18K, às vezes num combo absurdo! Isso aí é só pra ter a menção honrosa ao patriota do caminhão! Sim! Deixa eu voltar lá, só pra ter certeza de que eu não tenho nada! Isso aí é pra você deixar o jogo aberto! Deixa ele escalando o caminhão e deixa o jogo aberto! É, então! Ó, tem um cachorro ali? Tem um cachorro na direita! Não, não, não! Lá no meio do mato, atrás de você! Ó, tem uma vacina e tem um cachorro! Na esquerda! Ali! Vai andando por aí! Você vai achar a vacina! Aí é a vacina! E o cachorro na esquerda! Ali! Au! Au! Vou pegar o... Vou pegar a vacina já, que se foda! Ué! É, o lagarto, ele já pega vezes 10 no ponto base! Tinha mais um cachorro! Mais um cachorro na esquerda! Pega o cachorro enquanto tá com o lagarto, eu acho que conta legal! Ai, não dá pra pegar o cachorro! Que merda! É só pra quebrar as coisas, meu lagarto! É! Ih! É assim que ando de cadeira de roda! Esse é o jeito certo! O cachorro duro! Idol Narobolso Simulator! É, vai lá ver a quest, é só pra ver o que ele fala mesmo! Uhum! Você vai tá com 100 mil de novo? Caminho! Caminho! Jogo conservador do bem, exatamente! Mas é, ué! Jogo de bem, gente! Jogo de bem! Jogo de bem! Finalmente uma live patriota aqui, né? Nessa Twitch! Finalmente! É, mano! Finalmente! Chega de lacrolândia, né? É, chega, mano! Chega de mimimi, mano! Acabou, acabou isso aí, hein? Acabou! Jogo da família tradicional brasileira aqui! Vai no QG! Ah, não! Não é no QG! Não tem? Não tem! É, tem NTT! Ah, tem uma placa ali! Ah, tem alguma coisa aí dentro da refeitória? Vou fazer não, né? Acho que não dá pra pegar nada! Não dá pra pegar nada! Dá pra quebrar as coisas? Hum... Ah, não! Você tem? Dá? Que ganha! Que se foda! Você quebrou as pessoas! Lugíssimo! Ninguém vai comer nada não! Se foda! Nossa! Porra! As coisas voando muito! Ai, mano! Estádio de defesa, SOS, Forças Armadas, clássico, clássico. Vamo lá. Vagnumaut. Vagnumaut. Hoje os patrióticos estão em comemoração. Shenzão, cabeça de ovo, foi preso. Yes! Yes! O exército irá tomar o poder em 72 horas. Os patrióticos venceram! Isso aí, mano! Precisamos de fogo de arte físico pra comemorar esse momento. Pode conseguir pra gente? Você pode encontrar alguns dentro do aeroporto. Ah, você quer entrar lá! Vai lá, vai lá, vai lá. Vamo lá, vamo lá. 72 horas, mano. Vamo lá, mano. Aí, ó. Já tá ali, já tá ali. Nossa vermelha. Dinamite. Você pegou? Peguei. Ah, tem que pegar três. Pega aí, que avião é esse aí, meu? Esse aqui é o... É o avião. O avião. Eita, nós! Nossa senhora! O avião. É um Boeing. É um Boeing? É um Boeing 737. Dá pra saber pela janelinha aqui. A janelinha, o tanto de janela que tem. A janelinha aqui. Ah, tá. Eita, fechou mesmo, hein? É, então, mano. Tá de quenteiro de roda mesmo, se for, né? Mais rápido. Olha, ó. Tem uma ali. É, de pra apoiar nosso mito, é, então. É isso. Moleque. Ali tá outra. Narumito. Narumito, moleque. Nham! Nham! Aê, vamos lá. Devolve lá, devolve lá. A pista não tem número. Como que eu achei esse jogo? O Ian Ebbis com o João Carvalho jogaram. Um pouquinho. Aí eu falei, não, eu preciso jogar isso, mano. Aí eu não vi mais o vídeo. Ó! Aí, moleque. Vamos lá, hein? Fogos, hein? Fogos, pra comemorar aí, ó. É isso. Vamos nessa. Olha lá. Vague no mal. Hoje que o careca vai pra prisão. É, eu não tinha ido. Aí! Festa na prisão do Xanzão, moleque. 150 mil! A porra! Caralho! Vê lá a festa, vai lá a festa. A festa, a festa, a festa. Xanzão, olha lá. Xanzão de bobão, mano. Cara, é cara de bobão. Cara de bobão. Xanzão, cara de bobão. Cara de bobão. Eita, não, não. Não, não, não. Eu queria ver se dá pra bater, não. Não bateu, mano. Mas machucou o patriota de bem. O cidadão de bem. O cidadão de bem está machucando. Vai lá no QG, agora que está com grana pra caralho, aumenta o multiplicador e vai no outro lá pra comprar também as coisas. Dá pra comprar nesse aí também. Da onde vem todo esse dinheiro? Ah, não sei, mano. Ixi, é esse o ponto. Da onde vem esse dinheiro? Refeitório? É, é. Refeitório, refeitório. Refeitório? É. Banheiro. 25 mil. Ah, vai também, que se foda. É, mano. Tem que ter banheiro mesmo. Vem aí como ficou o refeitório. Deve ter ficado foda. Ficou muito foda. Cadê? Ah lá, o refeitório é o que eu quebrei inteiro. Mano, cadê? É aí. Isso aqui melhorou ele. Tem mais mesa, tem mais mesa. Ih, mano. Se foda também. Aqui é essa merda. Ninguém vai comer porra nenhuma, não, mano. É maluco, caralho. É maluco, cara. Tá, vai lá no... Ó, 2 pontos... Nossa, ô. Agora se eu chutar um carro, vai dar uma grana. Se eu chutar um carro, ganha o dinheiro da Carla... Opa. Ó, karma, 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 karma. Não, se eu chutar um carro, você ganha o carro. Eu ganho o carro. Só achar um carro aqui, moleque. Tá fudido. Ó, cuidado. Carla, não. Karma, cara. Karma, 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 karma. Opa, opa. Dá karma aí. É legal que agora não vem nenhum carro, né? Puta merda. Não, não tem. Acabou os carros. Só caminhão agora. Imagina. Não, não, não. Tem carro, sim. Tem carro, sim. Ali, ali, ali. Você quer ir no carro pra ver quanto ganha? Quero só ver no carro logo. Impeachment do ministro. Aí. Aí. Mas tem que ter um save us from comist. Eita. Nossa, quanto carro. Pé. Sozinho. O que? O que tá acontecendo? Aperta aí, aperta aí. Calma, eu tô apertando. Para, para, para de apertar. O que tá acontecendo? Eu não sei. Tá nadando do nada. Esquizou o Mergas. O que aconteceu? Eu não sei. Ai, mano. Moleque. Ué. Nossa, o jogo deu uma... 5 mil. 5 mil é a base. Antes era 3 mil, agora tá 5. Beleza. Aí você der o super ultra ali, mano. Nossa. Se der aquele de 18 mil, já era. Já vai para mais. A carne, a carne é a Isabela. A karma. Tem que ser no capô, eu acho. É foda esse tempo aqui. É foda, é foda. O capô é o mais brabo. É, vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem que comprar o quê? Que é o... Tem que comprar o... É o refeitório, o refeitório. Vai já ver aí o que mais dá para gastar lá. O jogo deu uns pode crer. Esse jogo tem muito pode crer. Sim. Ô, mas tá grande esse aqui. Ô, tá grande pra caralho. Esse aqui tá brabo, moleque. Esse aqui tá muito brabo, ó. Tamanho, porta do quartel. Ok, Givão. Aí, ó. É debaixo, debaixo. Acapamento golpista aí, ó. Não, debaixo, debaixo, debaixo. Debaixo, refeitório. É, aí, refeitório. Pronto. Aí, ó. Aí também tem um bifezinho. Vê mais o que dá para gostar aí. É... Não, o acampamento precisa de mais... Sem... Sem conta. Sem mil. Barcos... Barcos mil... Barcos milicianos, oi? Discurso. Beleza. Já pega. Pega uns aí pra gente... Mais grito de guerra também, pra ver os outros gritos de guerra. É, culpa tudo. Vamos ver. Vamos ver o discurso ali. Qual que é? Qual que é que tem agora? Confirmada. Em 72 horas o exército vai nos salvar. Uia! Mas lê, lê, lê. Coloca o mouse em cima. Aí. Informações de... Urgente! 72 horas. Confiáveis revelam que o exército está prestes a tomar o poder. Boa. Eles estão prontos para agir em nome da nossa liberdade e democracia. Yes! Para derrotar os inimigos do nosso país, a salvação está chegando em 72 horas. Nossa, mano. É... E é a hora de nos unirmos em uma só voz e apoiar o exército nessa luta contra o mal. Compartilha essa notícia com todo mundo que você conhece. Para que todos possam se preparar para a grande batalha que está por vir. Só mais 72 horas. Unidos venceremos! Boa. E de baixo, de baixo. Artigo 171 já! Yes! Atenção, zebrelieiros! Novas informações sugerem que sobre a intervenção federal do exército que irá livrar o país da ameaça comunista. Acreditamos que o artigo 171 da Constituição foi ativado. Yes! Yes! Está de sítio! Está de sítio, mano. Porra! E o que dá ao exército o poder de intervir em situações extremas. Essa é a oportunidade que estávamos esperando. Se preparem, a batalha final se aproxima. É hora de todos os patriotas se unirem em nome da nossa liberdade e segurança. É isso! A vitória é nossa! Deus é conosco! Boa, boa. Faz o último, faz o último, faz o último, Alisson. Ah, faz isso aí, não. Faz os dois, faz os dois. É, faz os dois. Exército é a única saída! Boa! Exército vai nos salvar em 72 horas! Boa! Vamos defender a nossa pátria, vamos apoiar a intervenção! Não vamos permitir que o comunismo se instale no nosso país! Boa! Ou ficar a pátria livre ou morrer pelos rebril! Lindo, lindo! O exército vai nos salvar em 72 horas! E é chegada a hora de acabar com essa faça! Lindo! A intervenção vai acabar com a bandidagem! Viva o exército! Selva! Lindo, lindo, lindo! Boa! Agora é um 7-1, 7-1. 7-1, 7-1. Acabou a palhaçada, a intervenção já! Um 7-1 na veia! O raio que os nossos soldados representam! Liberdade é que a intervenção militar trará para o nosso país! Boa, porra! O país precisa de uma limpeza e o artigo 7-1 é um remédio! Comunistas fraudaram as eleições e vamos proteger nosso país! Artigo 7-1 neles! Comunistas são traidores e merecem ser presos! Seguranças, forças armadas e comandos do 7-1! Pro apatriotismo, o artigo 7-1 é o que o Zebrinho precisa! Que lindo! Juntos, unidos, com coragem, vamos derrotar os inimigos da nação S.E.S.S.S.S.A! Verdadeira patriação de ameaça! O artigo 7-1 deve ser colocado em prática! Agora vai gravar! Selva! Lindo, lindo, lindo! Boa! Agora vai lá falar na porta do quartel! 6 mil, boa! O que que tem de novo aí, ó? Ó, temos o molusco ladrão sobre nós de melhor. Nessa, já tinha. S.E.S.S.S.S.S.S.A. As Armadas, bônus por letra aí, ó. Nice! Boa! Essa é a rapidão! É! Boa! Nossa senhora! Só mais, só mais, só mais! Nossa! Ó, o zero... Dá 0,10 a mais toda vez! Meu Deus Um farm de dinheiro infinito Mano, essa palma que atravessa a mão Até quando você vai? Meu, até quando você vai? Meu, meu Até quando você vai, meu Tem mais um Meu, meu, ele enlouqueceu Ele enlouqueceu, gente Chega, chega, meu Tem mais um, tem outro que dá mais Aí, vamos só 52 mil Nossa, é muito grande, nossa senhora O outro vale mais a pena, meu É Mas o que que fala esse aí? Nossa, nem Deixa ele, o B1 é patriota Salvem a nação, libertem o seu povo da maldita escravidão Caralho O outro vale mais, o outro vale bem mais É, olha o tanto que eu tenho que digitar Tem que digitar muito pra aumentar 0,1 a mais no vezes O outro, quanto mais você digita mais vai se enfiando e já era É, então Foi quanto que eu tirei? 50k, mano É, então Dá pra comprar outra coisa agora? Acho que dá pra comprar mais uma coisa agora É no QG Ah, não Quanto que é o... Não, mas qual que é o... Ah, não, plantou na porta do quartel Mais um grid de guerra Ah, foi o máximo Mas quanto que é o acampamento ali? É 100 mil, eu acho, né? É, deixa eu ver Acho que é 100 mil É Se eu fizer 50 ali, rapidão ali no... O que que é isso aí? 48 vezes, galera Nossa senhora É hora de agir Estamos aqui e não vamos sair Eu acho que isso aí se consegue Deixa eu ver Bastante Forças armadas É hora de agir Caralho, olha o tanto de grana já Estamos aqui e não vamos sair Isso aí dá muito dinheiro Forças armadas É hora de agir Estamos aqui e não... Não Vamos sair É porque por letra isso aí dá muito Só que o outro se ganhava muito no vezes Mas esse aí tá com muito Nossa senhora É muito vezes Esse aí eu acho que vale mais Três vezes que você digitou Já tá com 9 mil no base Tá porra Não, então dá pra ver um Pão 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 Faz até vezes 2 ali Aí GG Ele parou de falar Eles não tão mais falando É, então Cansaram, cansaram Os patriotas cansaram O que que tá acontecendo aqui? É uma live de cidadão do bem, gente Esse jogo é uma armadilha Pra transformar todo mundo em patriota Caímos Caímos A armadilha SOS vale mais? Acho que não, gente Tem que digitar muito mais Porque esse aí A hora que acabar o combo ali Esse é o último Nem precisa digitar mais que esse aí Não Tá vendo esse aí, boa Já tá bom, já Bora lá Nossa E esse aqui já vai ser, ó Nossa Senhora Vai lá comprar as coisas Nossa Senhora Vamos nessa QG Esse aqui dá pra fazer um milhão, mano É o primeirinho aí, ó Poupista, mano Vamos nessa Foi, hein O Pgrade máximo, moleque Ah, e aí, ó Tem o refeitório Mais um, só vai Refeitório Mais um multiplicador Nossa Já era, agora é 200k Mano, e agora o multiplicador Tá valendo mais aí Vai ter mais 1.5 Mas vai, pera aí Você liberou mais um É, 200k É, 200 mil pro próximo E vai aumentar 1.5 no multiplicador Botar Tá, esse aqui tá o Pgrade máximo É, vê aí Liberou mais um personagem Pgrade máximo Liberou mais um personagem Liberou mais um personagem Liberou mais um cash Vê aí Não, é esse É o outro ali na esquerda Esse aí é o do É Não, não, não É, vi, vi Lá no fundão Porque tá indo lá no fundão Onde tá indo Nossa, cresceu muito Cresceu pra caralho, mano Barraca do pastor A nação implora A nação implora A nação implora Pro socorro É o pastor O pastor O barco Milicianos Ah, homens e mulheres De bem Venham provar o néctar divino Meu cajado Irá vos purificar Eba Vai Brasil Brasil Que porra Quero dizer Que infortúnio A galera da sur Quero dizer Os membros do culto Ainda não chegaram Aí, ó Você pode encontrá-los Ah, tem que encontrar Eita, porra Estado de defesa Você liberou mais um Grito de guerra lá? Eu acho que Ou não Já foi todos Acho que não Foi todos hoje Mas, ó Agora com aquele grito de guerra Dá pra você pegar tudo, mano Porque você aumentou mais um No multiplicador Nossa, pode crer Deixa eu tentar Vai lá Vê lá Mais uma vez Olha isso Tá vezes quatro, mano 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 E quebrando só uns negocinho Nada, sabe É, quebrando só nada Já vai ganhar grana Nossa senhora Cadê o candidato padre, aí então Olha isso Doze mil Veladas Ah, não Esse é o último Nossa, tá vezes quatro Velho Aí, digitar essa frase dez vezes Já vale tudo possível Digita aí também, chat Ué Ué Realmente bugou Ê, maiúsculo Tava com o capo desativado? Tava Não tava com o capo desativado? Ah, peraí Deixa eu só deixar meu mic Aqui Que eu vou focar em digitar, mano Aqui meu mic fica na frente do teclado Aí foi meio ruim Entendi, entendi Agora já era, molecada Agora vai, agora vai Nossa, agora vai Espaço Dá control C, control V Mel, você não sabe É só você comprar um bot E você digitar tudo isso É, aí você É, aí você dá play Aí você vai digitando Bugnais Israel Vai Não, vamos sair As vezes engancha mesmo Dá uma enganchada Dá uma agarrada, né, mano Uma agarrada, é Faz até vezes dois de novo Copia aqui, ó É só mais um O porco é que ela tá querendo a vaquinha E provavelmente só vai dar o dinheiro mesmo Dá mais um? Vou Perdemos o 61, gente Ele nunca mais vai parar Eu vou, eu vou Prometo que eu vou Meu Deus do céu, fodeu É um Não, chega Perdemos, perdemos Ele quer, ele quer fazer o vezes quatro Vezes quatro Não, meu, não faz Essa é a última, essa é a última A renda extra Chega Vamos só ver Nossa, 350 mil Ok Mas ó, agora tenta fazer um teste Volta ali, volta lá Volta lá, volta lá Faz o SOS Forças Armadas O fode é que você tem que fazer quatro vezes uma Tá Eu pensei que dá pra chegar no vezes dois muito rápido Mas vale muito pouquinho cada letra Mas tipo, ele já tá no dois SOS Forças Armadas Meu cérebro tá no automático Teria que ser Teria que ser até pelo menos o vezes seis ali Oi Tinha que ter colocado um metrô Um cronômetro Pra saber o dinheiro Por tempo investindo Caralho Que tryhardt Vai até qual? Vai até quanto? É o próximo É o próximo? Quanto que é o próximo, El? É seis Seis? Aham Esse cara vai digitar sessenta vezes SOS Forças Armadas O patriotismo consumiu meia um, já era, perdeu Ele tá maluco, ele tá ficando patriota, gente Meu Deus, tá acabando, gente Acabou a minha mão Você pode parar, se quiser Não Chega, chega, para Para, já tá no seis, já tá no seis Vamos ver quanto que vai ser isso aí Não vai ter valido a pena Não vai ter valido a pena Duzentos e sete e oito Nossa senhora Não, mas o outro, o outro vale mais Vale mais, você escreveu bem menos O que que é aquilo? O que? O que é aquilo ali? Peraí, peraí Eu vi um negócio ali Eu vi um negócio ali, peraí O que é aquilo ali, bem nessa frente? O que? Então, então, era É um amor, é um amor, ó Amor O que é isso? Aperta aí O patriota Ei, o patriota tá esperando para Ah, tem que angariar o pessoal Nossa senhora, o tanto de grana que pega Tá, porra 20k Porra, pessoal, tem outra ali, ó Tem que pegar dez pessoas? Isso, ó, tem outra ali também Tá esperando para começar o culto Mano, eu vou pagar um milhão Mas você vai entregar para a vaquinha dela? Eu acho que sim, não O que que você acha? Porque, mano, ela só vai pegar dinheiro O que que você acha que vai acontecer? Tem uma na sua direita, na sua direita Tá no fundo Eu acho que é o endgame mesmo Compra o hospitalzinho lá Finaliza o resto antes, é Eu acho que é melhor Melhora Vai lá comprar o Lugarzinho Tem outra ali Boa Melhorar o QG em si Que é bom ou nada É, então O QG tá mó feião, mano Aí, são esses dois lugares que dá O refeitório É, enfermaria primeiro Dona Guadalupe Aí, moleque Boa, sentaram Tem como aumentar? Tem como melhorar isso aí? Não Não, pro grande máximo E refeitório, compra E refeitório Já vai Aí, boa Tá tudo no máximo Agora falta o outro QG, então Vê lá, Guadalupe Que que tem Tá 5x5? Puta que pariu Vê ela Alana Guedes Oh, vem cá, meu Meu, essa mulher sabe tudo de história Não, não Ela sabe desde a época do Marechal Jacinto Pinto no Rego Ela sabe tudo É, a pessoa tem que saber que o Zebril foi looteado em 1666, mano Não podemos deixar isso aqui virar fazenda de globalista Olha lá, mano As antenas, as antenas Meu, sabe o que ela falou da família Rockfield? Até o Titanic foi programado nessa época Aí, ó É isso, mano Havia dois navios Um deles teve uma lesão no casco Mas eles queriam colocar de qualquer jeito pra navegar Fizeram um bem bolado e trocaram os navios Fizeram aquela propaganda toda que o navio não ia afundar Aí, de repente, ele bate no iceberg e afunda Eles substituem os sinalizadores brancos por coloridos Por isso achavam que não estavam pedindo socorro Eles mataram a aristocracia e tomaram os ativos das famílias E com isso financiaram a Primeira Guerra Mundial Nossa Encontra o Titanic Caralho, o Titanic Onde tá indo isso, velho? Que absurdo Ai, mano Vai lá Vai lá achar o Titanic Vamos nessa, mano Esse aí dá um milhão, mano Ah, agora dá, mano Mano, tem que achar o Submarino também, né? Tem que achar o Submarino Não, mas não acha mais, né? Não acho Você subiu no Patriota, mano? Mas é cadeira de roda Achar o Titanic Vai dar um trabalho É gote, mano Não, esse aqui é o melhor jogo do ano Fácil Dá pra mergulhar? Não sei Tô tentando Mas aonde que tá o Titanic? Será que dá pra mergulhar? Não, acho que só tem que chegar em cima dele mesmo Mas não dá pra ver, né? Ih, tem umas minas, mano Que isso? Isso! Que isso! Morreu Eu morri Mano O que que acontece? Ah, pelo Lula Seja devorado pelo Lula O que que acontece? Mano, o Mulu Eu tô com medo de só Ah, não Ufa Então você não pode ir muito fundo Não Ué, tô andando sozinho Aperta W de novo Ah, pera Aí, desbugou Faz o L, mano Aí faz o L Faz o L, mano Faz o L Não, tá lá meu negócio Tá lá, tá tudo, tá tudo Será que tem como Tem que ter cuidado com o Lula Não, mas então Mas será que dá pra ver de longe? Onde tá esse O Titanic? Tá ali o Lula Não, mas olha pra direita e pra esquerda Na água É, não teria uma seta, né? Porque tinha aparecido uma seta, eu acho Não, mas era embaixo da água Mas deve ter como Mergulhar, mano Mas eu não sei como Eu não sei, mano Parece que é aquela névoa É, vai mais pra frente aí Não, não Não aí, pra lá mesmo É, pra onde você tá aí? Será que tá atrás desses Esses monte aí? Não tem um barquinho na praia? Onde tá o Titanic, mano? Faz o M O Lula Ih, morreu de novo Caralho, é muito É, você não pode ficar na água Tem que ter o submarino, mano Pra poder chegar lá É, então Oficialmente tem que ter o submarino Tem uma caixa aqui, ó É, é verdade, vai É, o refeitório é mais Hendrick Pastelo Estamos sem energia para ligar as giradeiras Você precisa pegar a energia do poste No meio do quartel Deixa eu fazer um De 5.5 Nossa senhora Ah, tem que puxar ali Vai lá, vai lá Vezes 5.5 é foda, mano Aê Como? Caralho, o cara é Como faz isso, né? Não sei Dá pra estocar? E aí Agora eu tô ganhando grana, pô Eles vão ver que bater Ó, tem um cafezinho ali Agora que eu vi Cafézinho aí dentro Ah, eu vi Vou pegar ali Calma aí Deixa eu Vai continuar contando Dos outros Oxi Ah, continua Meu Deus, véi 27k Será que eu tenho que puxar daqui Dá pra lá É, é isso É isso Então você continua fazendo igual que você fez Só que agora com o cabo Pronto Nossa senhora O dinheiro Nossa Fala com ele Fala com ele de novo Tem que falar com ele de novo? Tem Ah, tem outra quest ele também Maravilha, agora serei o Masterchef Boa Vai ter churrasquinho pra todo mundo Yes Boa, moleque Não, essa quest aí no meio é dos cachorros Ah, tá, verdade É, fala aí com o pessoal que tá continuando contando Faltam três Dois A grana tá estralando, mano Mas o Titanic é foda, velho Se o Titanic é um milhão, com certeza Usa a cadeira de roda e vai lá pro canto Porque, mano, não deve tá aí Eu sempre quis fazer gato no poste do exército Olha o cafezinho, olha o cafezinho ali É vacina, é vacina Ah, é vacina Será que com a vacina não dá pra... Não, acho que não Acho que não, acho que não Cachorro Boa Mano, não sei onde pode estar Eu falaria que seria por aí, entendeu Naquela ilhinha que tem ali Tem uma ilha ali, não tem Não, não É, tem umas ilhinhas ali Não, não, acho que não vai ser muito pra fora É aquela ilha ali, ó Essa ilha bem na sua frente aí Aham Tentei lá Mas tá cheio de lula Então, não sei Mas tem uns buracos no céu É, acho que não sei, mano Conteúdo de cidadão de bem, né Claro, claro Sempre Ó, tá vindo lula já, mano Lula é foda, moleque Lula é foda, mano Eita, caralho Que que é isso? Nossa, que susto Que susto, mano Mano Nossa Caralho, que medo Que medo, mano Caralho Jump scare É, mano Não sei onde tá, não Deixa pra lá Sei lá É, deixa pra lá Eu queria Eu queria, mas não dá pra achar Eu queria também Tenta achar os outros Pessoal do pastor lá E vai pro outro QG É 450 mil Simplesmente 450 conto Quartal chega abaixo O FPS do jogo Ah, ilhazinha é o iceberg Então deve ser lá, meu amor É verdade Será, mano? Será? Não é que é longe pra caralho Mas é que tem duas Tem como bater no lula? Ah, mas é que ele dá insta kill também, né, mano É verdade Deixa eu ver se tem como bater na água Tenho Aqui é insta kill pra caralho, né Vou tentar somar essa vez, vai Vem Mano, ele é muito, véi Se ele tiver vindo mesmo Ser fora d'água Ele se foda Ele tá vindo, tá não? Tá não Será que não tem barco? Então, não sei Ih, tá vindo um ali Fudeu Fudeu, 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 fudeu Tenta chocar, tenta chocar ele Vou tentar, vou tentar Não dá Não dá não É, não tem o que fazer Mas é insta kill Ô, caralho, mano No outro quartel não tinha um negócio de barco? Tinha? Acho que não Tinha? Não sei agora Não, tinha um cara que chamava barco Ah, o cutscene Tava pro lado contrário da praia Ah, talvez não seja na praia Talvez tenha um outro lugar Vai, vai Dá a volta Às vezes a titanique tá em outro lugar, então Olha o cafezinho Tinha um cafezinho ali Aí, ó Aqui, boa Tem um cafezinho lá dentro do cartel Se a gente achar mais um, a gente volta lá Pô Se foda Qualquer bobeirinho ganha grana Deixa eu dar um U no capo Verdade Verdade, né, mano Calma, meu Ele também é agressivo Eu tô, mano Tô puto Olha lá Tá ali, meu É um cara Ah, tem um negócio aí na direita O que que é? É vacina? Acho que é vacina É vacina É vacina Nem pegar agora que eu vou recortar o humano ali Uhum Ih, pastor Falta um Ah, ali, ó Policial E tem dois Destruição do STZ Ah, não Mas eu acho que vai sumir Ok, não é Boa Depois você volta lá Pra terminar Fala também com a Mais aí Vamos ver o que acontece Porque eu acho que você ganha grana Será? Aí, ó É cancela todos, tá ligado? 11 11 de 10 Vai no QG aí É Deixa eu comprar as coisas que tem O que que falta? Nossa, só grana Ah, já tá no máximo? Ah, então se foda Se foda Agora é só pegar Só o Titanic A da Karma E o Titanic E voltar pro Pastor É, vou Achar todos os cachorros Achar os Café Falta um treco ainda Pouquinho pra zerar o jogo Nossa senhora É, mas o Titanic Eu não sei não, mano Porque o único lugar com água É a praia É, então Não tem outro lado É, então Era do lado da enfermaria mesmo O Titanic Tipo, bem em frente A enfermaria Fala com o pastor lá também É, tô indo pra lá Tô só A cutscene pareceu levar Pra debaixo da terra Então talvez tenha um esgoto Ou um bueiro Talvez no próprio Quartel aqui Talvez É, não sei É fake news Então, normal, né Pra esse jogo Faz sentido Fala com o pastor É, Lina Ufa 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 Na próxima eu te chamo Aleluia Um milhão Aleluia, aleluia Ih, entraram Milhãozinho, milhãozinho, milhãozinho Nada Só entraram Ixi Família Eita porra Ixi Mais 18 Mais 18 Entendi então É, então A galera foi lá Rezar, né mano É aquilo que falam, né mano Ajoelhou Tem que rezar É Ah, então É o culto O culto O culto Orando O culto orar, mano Vai pro culto orar, né É, então Ah, até subiu Eu sou o coração É, então É É, é verdade Hum Hum Vou tentar ver se não tem nada aqui É, pega o cafezinho Aproveita É Ih, não tem mais café Não tem? Não, era lá atrás Lá no fundo Ali, olha Ih Ih, foi parado Mãos aos altos Expulso O quartel Ah, eu ganhei Ah, você ganhou o dinheiro De ficar lá dentro Ah Você não pode deixar eles encostarem em você Ali o cafezinho O carro, o carro ali Tá bom O que eu tô fazendo? Será que tem como entrar aqui? Não, acho que não Ah, também acho que não Ah, não tem Foi expulso Foi expulso Foi expulso Música Tá Agora O que que falta? Mano, é O Titanic foi brabo É o Titanic Café e Cachorro É isso que falta Tem um dog no quartel Tem? Claro que tem Nossa, achei que a ticina de novo Mas a ticina é toda Enfiada É Isso que é foda Tentar invadir de novo Isso aqui Entrar com um jacaré Na água Mas não tem Nenhuma seringa Do lado da praia Assim Ah, não tem Nenhum dog Eu vi mesmo Ali, ó Cuidado Tá bem doido o cara, mano É dar um olé Boa Yes Aperta ESC Eu? É Falta um café E dois cachorros Um café E dois cachorros Procurar agora esse café É, falaram que tem Tem um bacilo do lado da praia mesmo É, então Pega ela E entra Vê se funciona É, que jacaré, né Aí, ó Ó, tem um cachorro Eu escutei o cachorro É, ó Tá escutando? Aí Escutei Total um só Vamos lá, né Só vai Ele se mexeu ainda muito rápido Vai, 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 vai Só vai reto Dá umas olhadas em volta É, o Lula vem Ih, cheguei nele Ih, não dá É É, esse aí é a beirada do mapa Então é antes disso Hum Puta, onde, mano? Não vai ser depois disso aí não Porque não faz sentido, sabe? Ah É assim na vida real Também, gente É Dá pra voltar? É Já era Dá medo É, eu não sei Encontro Titanic Foi foda, mano Uhum É a borda da terra plana É verdade É, dá os Dá os milhão lá, então Vou dar Eu tenho milhão já? Não, não Vou procurar os doguinho E o café É, vou procurar logo os doguinho E o café Talvez a gente ache até o Titanic Essa brincadeira Vai saber, né? Vai saber que a Carla A barra lá Ó, a Carla É A Carla É A Carla aqui não vai Não desenrola o Titanic Pra nós Ah, eu tô ouvindo o cachorro esquerda Esquerda É, aí dentro É, aí dentro No meio do mapa Aí, direita É, direita Aí, eu ouvi também Esquerda É, com a esquerda É, com a localização Direita Direita Opa Ali Ali, ali É o último? Aham Ok Boa Ah, café Falta só mais um também, né? Uhum Café não faz barulho, né? Isso que é foda É Se fosse mais ameaçado Dá pra sentir o cheiro, né? É Ah, só com o carro aí Se foda, mano Deixa eu ver Puta que páreo Eita, nóis 11 mil e foi o básico Foi o básico Foi o básico, né? Não duvido ter... Café aqui nesses túneis, mano Na real É bom explorar também Tem um nada Ah, mas não é nesse Ah, tá Entendi Barco miliciano? Não, esse aí é o nome da pessoa É o nome do cara Não é um barco, literalmente É o café com o policial aí O cachorro é lá no outro cara Sabe o que tem aí dentro do aeroporto? A gente chegou a achar? Deixa eu dar uma olhada aqui no túnel Só pra garantir Opa Ah, não Deixa eu ver aqui, ó Não, não, não Não tem, não Ver no aeroporto Ê, Ê Não pegar esse avião, não, pai Ir atrás do Titanic Com o avião Verdade, né, mano? Tá rosa o céu Tá rosa, viu Eita, é nóis Eita, eita Não tem nem aí Atrás? Não Ela não tá aí dentro, não Onde tá o último café? Será que tá no meio das árvores aí? Atrás do C, assim? Ah Foi Tá ali Achou? Ah, não, é vacina Ó, gente Se achar café Faz barulho que o café faz, viu No chat Vou andar aqui pelo meio Que eu não andei muito Olha, não tem Opa Aqui é um café? Atrás Não Não Ops Opa Opa Achou, moleque É isso Vai lá pro policial agora Perfeito Bom, café cachorro Faltava mais alguma coisa pra achar? Não Titanic Perfeito Agora só um milhão da Zambelli E o Titanic Ó Opa Da Isabelle Falei Isabelle Isso aí Isso aí Falei Isabelle Falei Isabelle Ah, deu direito Deu direito Deu direito aí Ó Cuidado Capitão Thomas Turbano Deus, pátria, família e café Aí, moleque Que puta porra Olha o dinheirinho Toma Agora entrega o cachorro lá pro cara da outra Com a IGQG Melhor meio de transporte Essa cadeira Cadeira de roda Tô fazendo banho rápido Titanic deve estar em cima dos prédios Então, mano Não sei, velho Não é possível Vai vendo Enterraram o Titanic Lembra do 61 Que ele pode tomar um processo Ué, mas não tem nada acontecendo aqui Né Processo de quem? Da Carme Da Carme Isabelle É, esse aí Na esquerda Deve ter sido muito legal participar disso aqui O que? Desprotesto? Sim É, foi um RPzão brabo, mano RP maluco, mano Ai, meu Deus Você salvou todos os cachorros Que Deus te abençoe Aleluia Aê É, é isso Ele nem vai te pagar Vai se fuder Então, mano Isso, quebra tudo Se foda Se foda Se foda, mano Vai lá digitar então Para terminar É O jogo pode tomar esse processo De quem? Bota imp Impresso e auditável Já Um Não, não é aqui, não É, porque aí não tem mais nada Fala que a mulher Diz que tem aqui de novo Depois 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 Mano, a gente estava vezes 4 Agora está vezes 5.5 E não vamos sair E não vamos sair Forças mamadas Famosas Isso de ficar escrevendo é quase lavagem cerebral É então, né Vai sonhar com isso aí Não, vai acordar patriota Tá pra caralho Faz até vezes 2 Ah é, a gente já é patriota É verdade Vai até vezes 100 Beleza Tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver quantos que sai Só mais 1 Só mais 1 Só mais 1 Só mais 1 Só um, será que já vai? Dois, dois já vai, dois já vai, dois já vai, já chega Passa demais aqui isso, né? GG, só vamo GG Só vamo, só vamo Um milhão, hein? Vamo nessa Pra Carme Acho Titanic antes, mas já procurou pra caralho ele Eu queria achar, mas não dá Ah, então, não dá Falaram pra conversar com a... Você quer tentar falar com ela de novo? Talvez, o que é o negócio? Ah, tá Fala lá com ela de novo Pode falar onde tá? Pode! Precisava que vocês iam ter falado Já É, então Não dá nem pra falar mais É, não dá Embaixo do acampamento, mas não faz sentido É, onde que é, mano? Acho que tem uma vacina mais pro meio Do... Tá Da praia? Eu não sei onde é, mano B não É usando uma vacina mais pro meio, é isso? Tenta achar a vacina mais pro meio Vou rodar a praia todinha Se vier uma vacina, fala De noite fica foda também Ali é uma É, ok Bom Vamo lá É nesse mar mesmo É só entra Vai com tudo Ô, caralho Vai indo Já querer raivoso É, vai indo pra esquerda aí Fica aí É, pra subir de novo A borda É O Lula vai pegar Acho que é mais pro meio É, não Acho que é mais pro meio Porque aí tá muito na beiradinha Na berda Sim, na berda Mas a gente foi ali, não foi? Não, a gente foi no início do outro lado E no início daí É mais no meio da praia, entendeu? Mas esse negócio tá depois, ó Será que pra lá não tem Lula? Não, não, não Não tem, mas não é pra ir Não vai ser aí Ah, é, não tem chão aqui É, então Opa Vai ser antes Vai ser antes E aí, ó Ele chegou, ele chegou Falou É depois da borda? Não faz o menor sentido isso, gente Por que vai ter a borda? Não sei se é depois da borda Tentar procurar, mano Essa vacina no meio Então tentar ir ali pro meio Ó, vê os dois lados E vê o meio Onde é Olha pros dois lados E vê onde é o meio da praia O meio seria tipo aqui, né? Afinal, ali é outro O meio seria tipo aqui É Não tem nenhuma vacina aí Tem Não, mas é Pega L e vai um pouquinho mais pra esquerda Vai indo pra esquerda A partir daí Vindo assim, ó É, isso Titanic merda Aí Aí Será que aí? Não Isso Só um shader estranho Umas cores estranhas Não dá nem pra mergulhar, mano É, não tem nada Assim Sei lá, mano Eu acho que por mim Passa reto Se foda Aqui já é a borda de novo Ah, é que ele é depois da borda Então Lá vem o Lalu ali Na esquerda? Mas a gente já foi Ah, então Tava ali na esquerda? Cês viram? Cês viram? Caralho Não vi nada, mano Mano, não vi nada Juro pra você Só passar reto Que se foda É Vou lá na Isabelle Vai lá Tão espalhando fake news Justo É Justo, justo Justo Nesse jogo é bem justo Era aí? É Acho que é depois aí É Passa É Tô entrando no RP Estou precisando de dinheiro Pra pagar algumas pendências Muito obrigado Com recompensa Te darei essa pistola Que isso? Ela deu arma mesmo Agora você pode atirar Nas pessoas que você não gosta Tá aí Que legal Que maneiro A mira é um pouco Precisa Limitada Tenha cuidado Comunistas satânicos Dá pra atirar no Lula? Uh Oh No Molusco No Molusco Bora ver né Ah Isso seria 100% ela mesmo É Dá pra mirar enquanto nada? Ah Dá Atira Não atira Não dá? Não É Então Ah mano Passa reto Sei lá É isso Porque o Titanic Não dá gente A gente passou muito mais tempo Do que era pra passar Procurou na porra do Titanic É que nem na vida real né Achei que foi bem realista Bem realista Exatamente A gente morreu várias vezes Tentando achar o Titanic E é exatamente o que acontece Na vida real É bem realista Bem realista E aí zeramos né Não tem o que fazer É não Agora acabou Acho que fizemos tudo Fomos bem patriotas Nessa Fomos bem patriotas Eu gostei No fim das contas É bom É isso Foi muito bom Foi muito melhor do que eu achava Sim Foi bem melhor do que eu achei Opa Bom jogo Olha Será que é isso? Imagina Eu acho o Titanic Aí No laguinho aleatório Do lado do bagulho Mano Parabéns Caralho Eu realmente achei que Dá até pra andar aqui É pronto Você achou o fim de tudo É isso Boa 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 GG É isso GG 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 Adorei Deu um bom entretenimento